Música 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 Entendi a Cristo O Paulo Luís Música Deixa tudo o ponto existe Para fazer feliz Música A casa está aí que é um dia no dia Sempre é o homem que ela será Que Deus traz a vir Agora o mar, o corpo ou o dedo Como eu vivi Com um pouco de Deus A graça é que o homem tem Agora o dia em dia Amém. Amém. Amém.